O submarino que estava explorando as geleiras do juízo final desapareceu após encontrar sinais de uma possível criatura. Tem algo muito estranho acontecendo na Antártida. O submarino em questão é o Honey. Ele foi fabricado em 2020 e desceu pela primeira vez na geleira do juízo final em 2022. O projeto todo custou em torno de 50 milhões de dólares. Para se ter noção, só o submarino custou 18 milhões de dólares. Em 2022, ele desceu pela primeira vez para investigar a situação da geleira do juízo final. Ela carrega esse nome, pois se ela derreter, muitas cidades costeiras de todo o planeta irão submergir. Então, os pesquisadores foram até lá fazendo o submersível não tripulado para ver a situação embaixo da geleira. E foi nessa pesquisa sobre o clima que eles encontraram estruturas e marcas embaixo do gelo. Estruturas e marcas que não deveriam existir ali. Até hoje, ninguém conseguiu nada que comprove a origem dessas marcas e estruturas. Então, agora em 2024, em sua segunda pesquisa, o submarino simplesmente desceu e não voltou mais. Os pesquisadores acreditam que pode ter sido um ataque biológico ou até mesmo uma falha mecânica. Existem muitos mistérios embaixo do oceano. Lembrando que apenas 20% do mar foi mapeado. Isso significa que 80% do oceano permanece inexplorado. Isso significa que 80% do oceano permanece inexplorado.